Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Acesse primeiro o link na descrição para poder conferir, capa para cobrir carro automotiva, né? É um modelo forrada impermeável, né? Protege do sol, da chuva, da poeira, para vários modelos de carro, porque tem tamanho PMG para carros grandes, né? O G, hatch, sedã, SUV, cara, sensacional. Acesse primeiro o link da descrição para vocês poderem conferir, verem todos os detalhes e todas as informações, tá bom? Então, deixa o like e já se inscreve, o link está aí embaixo, acessa, dá uma conferida para você que quer cuidar do seu automóvel, não deixar ele decair, né? Proteger aí contra os raios do sol, contra a chuva, contra excesso de poeira, risco, sujeira de animais e também animais, também, né? Tem muito gatinho que sobe em cima do carro e acaba estragando toda a pintura aí do carro. Cara, as capas são as melhores opções aí, tá bom? Super resistente, muito show de bola, né? Forrada com TNT. É só dar uma acessada e uma conferida no primeiro link da descrição e escolher o seu modelo aí, tá bom? Aproveita para deixar o like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Valeu!